O primeiro-ministro Patrício Trovoada recebeu esta sexta-feira, 13 de janeiro, os representantes dos trabalhadores da Inapor. O encontro acontece na sequência da paralisação temporária dos trabalhos, levada a cabo pelos funcionários que acusam a empresa Safe Bond de má gestão e uso indivíduo do fundo social dos trabalhadores. Há uma hora de descontentamento na Inapor porque brigou com os fundos social dos trabalhadores em que a Safe Bond tem uma dívida connosco, a nossa poupança durante todo o ano e essa indignação realmente causou-se a revolta e nós vamos cá partilhar com o super-ministro que há necessidade de inverter a situação. Os trabalhadores estão todos descontentes e temos que inverter a situação. Se não inverter a situação, não haverá um clima para que a Inapor possa funcionar na normalidade. Portanto, há necessidade de resolver a situação o mais urgente possível. Mas o que é que vieram pedir de concreto ao primeiro-ministro? Uma solução, uma decisão. Uma decisão porque realmente trata-se de poupar-se dos trabalhadores, de finanças dos trabalhadores e há necessidade de encontrar uma medida urgente para essa situação. Nós, por exemplo, a retenção na fonte através do salário, depois a Safe Bond tem que devolver ao fundo e não fecha. Nós estamos a falhar o valor. Até nós pensamos que é a volta de 6 mil em dívida com fundo. Os representantes dos trabalhadores vão mais longe. Nós tivemos que atrapalhar com o seu primeiro-ministro, não é só devido ao problema de fundo, também é a forma como estão a gerir essa empresa. É que os trabalhadores estão a ver o nosso bem se assaltar. E vamos ter um primeiro-ministro devido a essa questão. Repara, que tipo de investidor que diz que está a investir, vem para o Santo Meio Príncipe, não sequer mete um prego lá no porto, só passa a vida a explorar aquele estado de chuva. Isso é investidor? E outra, quando vem dizer que isso é concensado, estrangeiro, também não é um estrangeiro. É que muita gente tem medo de dizer, eu vou falar, o que está aqui nesse porto é um grupo, um indivíduo santuense, pertencer do partido MSTP, é que tem esse porto. Não é numa concessão. É mais ou menos o que eu quero dizer. Obrigado. Mas essa posição contra essa administração, pode-se deduzir, é unânime entre os trabalhadores ou há divisão? Não, não, é unânime entre os trabalhadores. E o primeiro tempo, quando há trabalhadores, se viram para cá. Todos os trabalhadores. Sim, o que eles dizem agora, no mês de fevereiro, se essa condição consumar, a parte marítima do Tereste, vão acabar com a parte marítima do Tereste, vai ficar o seguinte. Quando há operações, chamam as pessoas, trabalham, pagam, mandam a casa. Trabalhadores da Enapor, revoltados com a má gestão da empresa SafeBone, pedem intervenção do governo. Amém.